Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa. Lá vem, item de número 11, foi Bomba Evolução, com os pés no chão, na tradição, o nosso Tira-Prosa.